E no mundo da moda, o vai e vem de tendências não para nunca. Isso é massa quando acontece justo com aquela trend que a gente ama, no caso, as espadrilhas. O que caracteriza esse tipo de sapato são as aplicações de ráfia ou corda trançadinha que podem vir no salado ou no salto do sapato. É um investimento massa de fazer, porque você pode ter certeza que na próxima estação ela vai voltar soberana essa tendência. Nos achadinhos desse bem que tem, eu tentei fazer um mix entre duas tendências. O rústico das espadrilhas e uma pegada mais classuda, mais elegante. Essa daqui da Zalé é um exemplo. Ela tem o rústico das espadrilhas aqui no salto, na plataforma, e um acabamento todo em verniz, brilhosa, com um detalhe dourado na fivela, que deixa ela super chiquérrima. Essa aqui da Zalé, eu sou super suspeita para falar, porque ela não sai mais do meu pé. Eu estou super enlouque por ela, porque ela é muito versátil, clássica, nude, que vai bem com tudo, a gente está cansada de saber. E com ela, eu aposto sempre num look ladylike, mais menininha, sabe? Linda, 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 e tem uma super utilidade, minha gente. No dia a dia, ó, é aquele sapatinho coringa. E se você ama um saltão, mas faz questão de ficar confortável, olha essa plataforma aqui da Via Marte, com o salto todo trançadinho. Vermelho, que é aquela cor fatal. Ela é da coleção Garotas do Brasil, super lindona, já peguei pra mim. E fica super bem se você colocar com um shortinho mais curto, sainha, porque dá aquela alongada na perna que a gente adora. E aí, o que vocês acharam dessa tendência? Hot or not? Eu adorei! Se você também gostou, passa lá na Exposende e procura a espadrinha que mais tiver a sua cara, que mais combinar com você. Aproveita e passa também lá no Facebook, na fanpage da Exposende, que tem várias séries legais e dá pra vocês interagirem com a gente por lá também, tá? Semana que vem a gente traz mais dicas. Se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em gostei e continue acompanhando. Até lá, gente! Tchau! 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 Tchau!